Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, eu vou fazer o macarrão na chapa aqui em casa, bem simples, tá? E vou mostrar pra vocês aqui tudo certinho. Então é uma receita esse vídeo de hoje. Então bora lá começar, né? Vou mostrar tudo que eu vou usar. E não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e bora conferir esse vídeo. Ó, gente, eu vou usar linguiça calabresa, não tenho bacon, acabou meu bacon. Aí eu vou usar fatias de bife de boi e filé mignon suíno, tá? Aqui tá o macarrão, vou usar o espaguete desse, que é esse super fininho, meu marido gosta desse. Vou colocar um pouquinho de pimentão, cebola, batata palha, aqui moçarela também, só pra poder gratinar em cima, né? Fica bem gostoso. E vou pôr um pouquinho de shoyu também. Então bora lá fazer esse macarrão na chapa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto